sobre a Energiza. Antes de começar a vacinação, dá um recado que a equipe da Energiza tá indo lá pra Praça Lauro Vanderlei, no Funcionário Zoom, que teve um caminhão que passou por lá, acabou arrastando a fiação. Então o pessoal da Energiza já tá se deslocando pra ir pra lá fazer esse reparo na fiação, tá? Agora vamos falar de vacinação. Campanha da vacinação Covid pra hoje aqui em João Pessoa já tá na tela. Quem pode? 12 anos mais com comorbidade ou sem. Lembrando que esse público dos 12 anos vai tomar a vacina da Pfizer, né? Primeira dose aí, ó, pra... Aliás, primeira dose a partir dos 12 pra todo mundo, né? Segunda dose pra todas as vacinas, Coronavac, Pfizer e AstraZeneca. E terceira dose pros trabalhadores da saúde, pras pessoas que têm algum problema de saúde. E também pra os idosos, né? A partir dos 60 anos, tá? Lembrando que João Pessoa já chegou na idade dos 60. Na outra tela lá da Prefeitura tem os documentos necessários, que é importante. Cronograma, vamos lá. Pra galera adolescente, pra segunda dose da Pfizer ou a terceira dose. Temos ginásios até o meio-dia e temos dois pontos de drive, o FPB e Santuário Mãe Rainha. Virou a tela, agora a gente vai mostrar a galera da Coronavac, segunda dose. Ou o público a partir dos 18, que aí já não precisa mais obrigatoriamente tomar a Pfizer. Nós temos só ginásios, tá? Três ginásios funcionando aí até o meio-dia. Já pra AstraZeneca, ginásios até 12 e mais o drive do Mangabeira Shopping. Lembrando que nesse drive do Mangabeira, vale pra quem vai de carro e vale também pra quem vai a pé. Tá bom? Só reforçar pra você que eles têm aqui na última tela um contato, gente. O 986004815. Tá liberado pra você ligar e tirar alguma dúvida. E vocês me mandam de vez em quando, né? Eu não tô conseguindo abrir o aplicativo pra agendar. Agora há pouco me disseram, ah, eu moro no Cristo, só consegui agendar pro centro. Será que não tinha condição de eu conseguir um agendamento lá pra perto da minha casa? Ligue lá pra esse número da Prefeitura, 86004815, pra você ter aí a sua dúvida esclarecida sobre vacinação. Tá funcionando a partir das 8 horas da manhã, tá bom? Agora eu vou botar aqui na tela que já tá, ó. Nó...